Olá! Mesmo num país dos escândalos como o nosso, é muito difícil ver um político sair do sério. Ainda mais em uma entrevista. Muito bem orientados para não perder a linha com os jornalistas, geralmente os nossos governantes engolem o sapo a seco. Mesmo que todos eles, da direita ou da esquerda, digam que a imprensa os perseguem. Eles ficam putos nas entrevistas, mas tentam não passar essa irritação. A não ser que seja o Orestes Quércia no Roda Viva. Caluniador! Não, não. Caluniador é o senhor. Não, não. Caluniador é o senhor. Não, não. Caluniador é o senhor. Não, não. Vistificador é o senhor. Vistificador é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado, vai, seu canalha. Safado é o senhor. Mas e os nossos presidentes? Quais foram os maiores ptis dos chefes da nossa nação em entrevistas? Então, apresento pra vocês o top 3 dos presidentes mais bravos na frente dos microfones. Antes de mais nada, dá um joinha nesse vídeo, inscreva-se no meu canal ou vire seguidor dessa página. Vamos lá? O terceiro lugar dessa disputa fica com o icônico Jânio Quadros. Quase 25 anos depois da sua renúncia da presidência, que Jânio atribuiu a forças terríveis, Jânio foi questionado por uma repórter sobre sua renúncia causada, segundo ela, por forças ocultas. O presidente da vassourinha já odiava falar da sua renúncia, ainda mais com a pergunta errada da repórter. Olha o que deu. Por que o senhor renunciou há 24 anos atrás? A senhora abre um livro de história, que surgiram Helio Silva ou então Alfonso Arínio, que aprenda, aprenda alguma coisa. Por essa e por outras entrevistas emblemáticas, Jânio merece esse terceiro lugar. No segundo lugar fica o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo. Após uma grande campanha dos militares para torná-lo o João do Povo, e essa campanha fracassar, Figueiredo resolveu se tornar o presidente mais impopular da história. Autor de frases como a variante de Prefiro o cheiro do meu cavalo ao do povo, Figueiredo deu uma de suas últimas entrevistas ao seu ex-porta-voz. O jornalista Alexandre Garcia, que foi demitido do cargo de assessor de Figueiredo por aparecer em fotos comprometedoras. E nessa entrevista, questionado sobre o recado que deixaria ao povo e ao novo presidente da época, Tancredo Neves, Figueiredo pediu para o povo esquecê-lo. O povo, o povo, o povão, o que o senhor diria agora para o povo, o povão que está vendo o senhor aí? É que eles tenham, consigo, o doutor Tancredo, consigo adar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. Aliás, eu pedi isso desde o começo. E que não me venham conversar mais sobre política. Essa merece o segundo lugar. E o primeiro lugar desse ranking fica para o presidente que ficou mais puto por mais vezes. Fernando Collor de Mello. Durante o seu governo e depois dele, Collor foi massacrado pela imprensa. Se tornando o presidente mais impopular da história. Bravo com uma pergunta feita pelo jornalista Roberto Cabrini com base em uma matéria da Folha. Collor amassou o jornal no meio da entrevista. E o pior disso tudo é que uma merda como essa, uma bosta como essa, se torna verdade. Mas essa aí foi tranquila. O maior PT de Collor foi com a jornalista Sônia Bride. E um show de falta de equilíbrio, mas também de muito marketing político dele. Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da república. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país. E inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. É isso aí, gente. Eu sei que existem muitos outros PT's de presidentes com jornalistas. Mas escolhi esses porque são mais emblemáticos. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no canal do YouTube, na página do Facebook e na página do Instagram. E tchau! Tchau!